Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Nesta noite, ainda chuvosa, né? Porque vira e mexe, dá uma pancada d'água, parece que vai acabar o mundo. Ali a pouco sai sol, mas agora a noite não vai sair sol, né? Mas, de qualquer forma, pode voltar a chover a qualquer momento. Vamos tratar hoje de coisas que não estão funcionando bem, né? Por exemplo, hoje tivemos a manifestação da Comissão Especial, que analisou as contas do presidente Vitório Pífero, correndo em paralelo a uma análise que já acontece no Ministério Público, muito provavelmente vai terminar na Justiça Civil, e também, depois, a possibilidade de ressarcimento do que foi lesado do Internacional. Porque, até agora, apareceu o dinheiro que saiu para a obra, mas as obras não apareceram. Até agora, apareceu o adiantamento feito no caixa para verdadeiras farras noturnas, diurnas, em restaurantes e tudo mais. Tudo isso já está registrado em 83 páginas. O que o torcedor mais quer saber é se vai terminar isso tudo, se essa farra vai terminar. E como vai terminar? E o Inter vai ter coragem até o final, como me parece que ter acontecido com essa comissão, que analisou, em paralelo, as contas do presidente Vitório Pífero. E tudo começou quando as contas foram rejeitadas. Então, conta rejeitada tem que ser conta analisada, interpretada, averiguada, buscada. E foi isso que essa comissão fez. E eu até achei que eles não teriam, confesso aqui, tanta coragem de dizer o que disseram hoje em público. E não fazem mais, porque não podem quebrar. Segredo de justiça não podem quebrar as contas bancárias, abrir contas bancárias, sigilo telefônico. Mas isso o Ministério Público pode pedir. E isso a justiça comum pode pedir. E aí pode-se encaminhar o que o torcedor tanto pergunta. Esse dinheiro vai voltar para o internacional? Como pode voltar para o internacional? Que defesa cabe aos quatro dirigentes que foram arrolados e condenados por essa comissão? Ainda não pelo Conselho Deliberativo. Agora, até o dia 10 de outubro, cabe recurso ao Conselho Deliberativo dos dirigentes Vitório Pífero, Pedro Afatato, Emílio Ferreira e Alexandre Rimeira. Haverá depois disso uma reunião extraordinária, que é uma espécie de sessão para julgamento administrativo. E o que é que pode dar para esses dirigentes? Exclusão do Conselho Deliberativo, exclusão do código, exclusão do quadro social e também se tornarem inelegíveis para cargos desportivos. E ainda caberá ao Conselho de Ética do Internacional analisar toda esta situação. Espero ter feito um resumo mais didático, porque no juridiquês, vou deixar para o conselheiro Felipe Becker analisar um pouco disso, e até acho que o torcedor não tem esse domínio todo. O torcedor quer saber como é que chega nesse ponto, como é que o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal do Internacional não se manifestaram à época, como é que não estancaram isso, se já sabiam que isso existia, por que só agora o Internacional está indo fundo nessas questões, por que não fora lá atrás, quando já havia suspeita, e por que não se abre, por exemplo, e nunca se conjectura isso, a caixa preta do futebol, não só do Inter, como de muitos e muitos clubes do futebol brasileiro. Por que não se mexe nisso? Há para não prejudicar o clube? Há para não quebrar a graça do futebol? E aí se permite quase que tudo? E eu não estou falando isso hoje. Quem me acompanha há muitos anos sabe que uma coisa que meu pai me deu, uma das poucas virtudes, foi não ter receio de mexer nessas coisas. Eu sei que tem empresa de comunicação que acha que isso tira a audiência, que isso é enfadonho, que o ouvinte só quer saber de resultado de campo. Mas para se chegar em resultado de campo, passa por isso aqui. Torcedor não gosta de saber que dirigente gasta 3, 4, 5, 6 mil numa janta. Vamos procurar as notas dos jantares que houve quando o Internacional meteu 4 na Universidade do Chile, lá no Chile. Peguem a data, peguem as notas respectivas, para ver quanto custou cada jantinha em vários focos em Santiago do Chile. Havia colegas nossos também participando, mas isso aí não vai aparecer o nome na nota, né? Eu não vou dizer o nome também de quem é. Mas um dia tinha que parar, né? Um dia tinha que estancar. E não parou, só indo para a segunda divisão, não. Pelo jeito, vai se diminuir aquela historinha de jogar sujeirinha para debaixo do tapete. É o que se imagina, é o que se espera. O Internacional está melhorando dentro de campo. O Internacional teve que pagar um alto preço, inclusive deixando de investir um bom dinheiro nas categorias de base para investirem, entre aspas, obras. E aqui está falando alguém que foi em café da manhã com altos coordenadores, diretores e equipes esportivas, cafés da manhã promovidos pelo presidente Vitório Pífero. E fui também nos cafés promovidos pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzã. E perguntei, quando o Pedro Afatato me disse um dia que os 60 milhões era para que o Internacional pudesse ter fluxo de caixa, eu disse, pegar dinheiro em banco para ter fluxo de caixa? Você não vai conseguir me convencer que é um bom negócio. E aí perguntei para o Emílio Ferreira, que estava lá, obras? Para que falar em obras? Ele só acabou de fazer um estádio gigantesco, acabou de fazer parcerias e tal para melhorar toda a infraestrutura? E ainda se fala em obras. Mas que obras? Que obras no entorno? Que obras no CT de Guaíba? Que obras? Que obras? Que obras que não apareceram? Será que o Internacional construiu no céu? É uma possibilidade, não é? Tem tanta gente que acredita tanto que Deus resolve tudo, não é? Serginho Schiller, só tinha que fazer essa introdução aqui, porque é um assunto, outro assunto periclitante, nós trouxemos um dos mestres da arbitragem, Ayrton Bernardoni, é o descalabro em algumas decisões no final de semana que acarretaram o rebaixamento de três árbitros que vinham despontando no futebol brasileiro. Quer dizer, é um troço assim, é 8,80, ou os caras apitam jogos importantes que decidem liderança, como era o caso do Internacional, como era o caso de um enfrentamento para buscar o sétimo lugar do Santos com o Atlético Paranaense, como era o caso de buscar a liderança também do Palmeiras contra o Cruzeiro. Quer dizer, os três que apitaram, três jogos importantíssimos, agora tem que apitar a segunda divisão. Eu estou com pena dos times da segunda divisão que têm que pegar a rebarba. Quer dizer, são as migalhas da mesa dos ricos. Sai daqui, vai para a segunda divisão. Boa noite, boa noite, Felipe Becker, boa noite, Ayrton Bernardoni, boa noite, Serginho Schiller, todos devidamente apresentados. Ayrton Bernardoni, um dos maiores árbitros de todos os tempos, árbitro laureado pelo Internacional. Felipe Becker, um grande conselheiro participativo lá do Internacional. Não é porque tem algum grau de parentesco, mas é reconhecido como tal. E Sérgio Schiller, um grande jornalista, filho de um grande radialista, de uma das mais belas vozes da história da radiofonia do Rio Grande do Sul, da Rádio Guaíba, quando não se falava, se flanava com a voz. A voz não veio junto. Não, mas veio um pedaço do talento do pai, veio. Pelo menos, pelo menos, espero que sim. Um grande assessor de imprensa do Grêmio, durante muitos e muitos anos. Não está vendo, velho. Tem gente que diz que eu me realizo fazendo essas ondas aqui. Eu ontem lá no velório do presidente Geraldo Herman, uma senhora disse, tu leva uns caras lá só para falar mal do Inter. Quiseram eu poder trazer gente que só falasse bem de Grêmio e Inter. Ou se falasse dentro de campo. Agora é triste, realmente. E não tem como não falar. É um assunto que interessa ao torcedor, interessa... Enfim. O futebol tem que começar a ser limpo. Tem que começar a ser limpo. E não estou nem aqui... Mas cabe em defesa. Não estou nem julgando aqui. Nem julgando as pessoas com relação a isso, que passaram por esse tipo de situação. Agora, tem que acontecer alguma coisa. Está demais. Agora, eu só questiono o seguinte. Será que se o Inter não tivesse caído... Essa é a pergunta que se faz. Isso teria chegado a esse ponto? Mas eu espero que a resposta seja não. Estou só perguntando. Espero que a resposta seja não. Se o Internacional, por exemplo... Claro, se batesse na trave, já ia dar confusão. Aí ia ser dizer, viu, mesmo não caindo, fizemos. Mas eu espero que não. Espero que estejamos vivendo uma nova era. O Inter aproveitou essa lei do Profute e foi o único clube que tomou esse tipo de iniciativa. Que triste, né, Rec? É, vamos passar isso. O que isso começou pelo Inter? Muito triste. Eu, como conselheiro, fico chateado com isso. Dirigentes consagrados de alta participação nas conquistas do Internacional, todos eles. Mas, Rec, eu entendo se tu falasse que as coisas não vinham sendo apuradas, né? Tem uma auditoria dentro do Internacional. São duas, né? Sim, uma no Conselho e outra no Internacional. No Conselho Fiscal. Que apura isso. E tem um Conselho Fiscal muito atuante, inclusive com o Geraldo da Camino, né, que trabalha muito nesse sentido, também apurou bastante coisa. Inclusive, hoje é presidente do Conselho Fiscal do Internacional. Agora, que nem tu diz, eles têm direito de defesa, né? Eu quero escutar todo mundo falar lá na reunião do Conselho, onde vai ser julgado. Vai levar um travesseiro e um... Como é que é? Um lençol? Mas é que eu acho que todo mundo tem direito de dizer... Eu como é de fogo, eu não posso. Mas não tem aquela história de terminar meia-noite, né? Não, vão criar regra. Eu ouvi hoje no rastro que não tem hora para terminar. Essa aí não vai ter hora para terminar, porque eu acho que eu vou ir lá. Será que vão me convidar para assistir? São quatro pessoas se defendendo, né? Então vai demorar, vai demorar bastante. Vão abrir para a imprensa? E eu não abriria, Rec. Eu não deixaria abrir. E transmitir pelo site, assim, não tem nenhuma chance. Não, eu não deixaria abrir, porque é uma coisa muito interna do clube, muito triste. E pode dar até confusão feia, né? Agora, tem que ouvir os caras. O Ministério Público também vai se manifestar, né? A gente não pode condenar ninguém, apesar das evidências fortes, muito fortes, mas não pode condenar ninguém sem ser averiguado, sem ouvir as pessoas, né? Eu já ouviu alguns vídeos do Limeira aí, se defendendo antes, já. Já preparou a defesa dele. Eles vão se defender. Eu acho que ainda pode, Rec. Mas o Limeira podia trabalhar no jornalismo, porque ele fez uma edição perfeita. É, eu... O Pífero disse que pode entrar na justiça, antes disso aí, né? Para trancar tudo, né? E, assim, ó, ninguém sabe direito a esse procedimento, né? Como vai funcionar daqui para frente? Como é que você vai poder cobrar, se vão ser condenados? O que o Ministério Público pode estar junto com... O que o Ministério Público pode fazer ali, onde tem o problema do privado, né? Porque o Internacional é uma instituição privada, né? Então, essas coisas estão muito volúveis ainda. Eu não consegui saber, né? Não parei para verificar isso, né? Na questão da hipótese, desculpe, Felipe, mas se houvesse algum problema com relação à questão do dinheiro, qual crime teria sido cometido? É a apropriação, né? É a apropriação do... Mas, mesmo sendo uma instituição privada, não teria que a instituição, no caso... Mas o... O presidente, por exemplo, a atual direção não teria... Ou alguém, o clube não teria que... Mas se tu comete um furto, o Ministério Público, o delegado vai mandar para o Ministério Público, o Ministério Público pode te indiciar, né? Pode abrir um... Pode... Mas eu entendi a pergunta do Serginho, mas não havia muitas regras. Por exemplo, adiantamento no caixa. Alguém tinha poderes para ir lá e pegar dinheiro no caixa. E aí que eu falo sempre, Bernadoni, também em funcionários graduados do clube que liberavam esses recursos financeiros. Mas eram funcionários, né? Sim, mas aí alguém orientava que eles pudessem... Com autorização. Esses funcionários, será que foram todos ouvidos? Por quê? Não tem contrapartida em documentos? Na hora de retirar, que tipo de assinatura se faz, quem é que assina, quem é que pode assinar, para onde é que foi o tal do dinheiro? Pô, chegava-se a ter nota de restaurante de dois em dois dias, mas vão ter fome assim, né? Até um conselheiro do Grêmio ironizou lá na Rádio Regional, o Magrício, o Eduardo Magrício, pelo menos os restaurantes eram escolhidos a dedo. Um bom gosto de se cantar de rádio. É como foi escolhido na época que eu dei uma bronca lá no Grêmio. Sim. Quando eu dei uma bronca lá com... Um presente guerreiro. De 300 mil e não sei o quê. E eu tive a mesma coragem, inclusive brincava com um cheque, pegava o meu talão de cheque do bolso e dizia assim, tipo o Maluf, que fazia um personagem na televisão, este cheque não é meu. O Agildo Ribeiro fazia o meu. É o Agildo fazia. É assim, ó. Imitando o Maluf. Este cheque não é meu. Eu, como colorado e um ex-atleta do Internacional, dei 10 anos da minha vida... E o presidente guerreiro foi condenado pela justiça e absolvido pelo conselho. Ah, prescreveu na justiça, está bem. Mas o conselho aceitou isso. Essa é a diferença da direção do Grêmio para a do Inter. Entendeu? A do Inter é muito mais, entendeu? Pelo direito do que esconder a sacanagem lá por trás. Mas eu, como... Mas demorou, né, Bernardo? Como colorado... Está estourado o jeito que estourou. Bom, isso aí, em tudo quanto é clube, deve ter sacanagem. Porque a força que eles fazem para ser presidente para ser vice-presidente, tesoureiro e escambal dentro do clube, é aqui, ó... É uma farra. Porque tem algo por trás. Em todos os clubes. Não foi só no Internacional. Agora, eu, como ex-atleta, que dei 10 anos da minha vida para o Internacional, como amadora, fui jogador de basquete... Não foi juiz laureado? Fomos campeões. Foi, eu vou te dizer... Opa, 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 olha! Para aí, eu estou... Ele provoca, ele provoca. Depois, quando eu digo as coisas... Eu vou pegar o cartão. E sai do ar o programa... Vou pegar cartão aqui. É assim, ó... Eu fui atleta laureado por ter sido pentacampeão do Estado. Já vai tomar uma amarelinha agora, Bernardo. Não, quem deve tomar é tu. Tentativa de agressão já é cartão amarela. Não, mas é tu pela infâmia que tu levanta. Entendeu? Então, eu fui laureado por ter sido um atleta campeão lá. Entendeu? E hoje, com o que está acontecendo... Olha, sinceramente, fico muito chateado, envergonhado, entendeu? Como colorado, que o clube esteja passando por isso. Entendeu? Não deveria. Espero que não seja retaliação política. Não é. Porque, inclusive, o presidente atual tem a mesma vertente do presidente Vitório Pinto. Mas é obrigação do clube, Bernardo, a partir do Profute, é obrigação fazer. Entendeu? Suspeita de ingestão temerária, mesmo que não seja, tu tem que apurar. Contas rejeitadas? Senão tu vai cair fora do Profute. Mas tu não rejeita a conta. Tu não vai conseguir dinheiro mais nenhum público. Entendeu? Tu não consegue mais fazer nada. Tu não consegue nem fazer o nosso CD, que a gente está procurando parceiro. Não consegue dinheiro público nenhum. Então, tu tem que fazer isso, apurar e apresentar. E se as contas tivessem sido aprovadas? Por exemplo. Se as contas tivessem sido aprovadas? Porque poderiam ter sido aprovadas? Acabava ali. Mas poderiam ter sido aprovadas? Não poderiam? Assim, porque daí tinha um convencimento do Conselho. Acabava ali. Não poderia ter sido aprovadas? Poderia, claro que sim. O que eu lamento... Quem escolhe é o Conselho. O que eu lamento é que pessoas... O Conselho do Grêmio construiu a arena. Com todos esses problemas que o coitado do presidente Koffer teve que remendar. E o presidente Koffer está remendando até hoje. Essas bronquite de um entorno, de um bairro que era muito pouco desenvolvido. E ficou toda aquela herança para o Grêmio. Uma baita obra. Um estádio lindo, que chama a atenção do mundo inteiro. Mas cheio de probleminhas. O Grêmio, graças aos títulos, está conseguindo amenizar. Que o torcedor aderiu, porque o torcedor abraçou. Porque reuniu um grupo de conselheiros de qualidade. E não conseguiu nem fazer a transferência de um estádio para o outro. Não fez? Eu só pedia para o... E foi ruim até para a cidade. Eu queria que o coordenador não cortasse a palavra quando o cara está falando. Que ele entra em cima, entra na área e dá o pênalti e aí eles não querem que marquem. Acabei de tomar uma mijada. Ele entrou. Pênalti é só se for a favor do Inter. Estou tentando dizer uma coisa. Pênalti é só favor do Inter. Já te provocou. O time dele nunca foi dado nada. Sempre ganhou. O Grêmio nunca teve pênalti. O Grêmio foi sempre contra o Grêmio. Mas esse ano está difícil. Nunca foi a favor. Fazendo tempo que o Grêmio é pênalti. Esse ano só vai dar três no Grêmio. Vou trazer uma lista aí. Então o Grêmio, só para testar. Não precisa lista, Bernardo. Esse ano, esse ano, ele sabe. Vocês não precisam que eu reforce, mas por enquanto está 8 a 0 para o Grêmio em pênaltis. 8 a favor e nenhum contra. É. Mas isso aí eles não falam nada. Tem que marcar, né? Quando ele tem, tem que marcar. Mas isso prova a eficiência do ataque do Grêmio também. O Internacional deve ter tido três ou quatro pênaltis. Teve algum pênalti que foi contra o Grêmio que não foi marcado? Eu não tenho essa memória toda. Algum que não tenha sido marcado. Não, todos foram. O Internacional teve três ou quatro pênaltis no máximo. No máximo. O Grêmio teve três não marcados num jogo. Um jogo só. Irmão do árbitro de ontem que marcou o Wilton Pérez de Sampaio, não marcou. Três pênaltis num jogo. Quer dizer que a família essa toda goiana é torcedora vermelha? Mas eu não sei. Se não tivesse engarfiado ele contra o Palmeiras, não podia ser líder. Acho que três pontos à frente. Foi um gol anulado e um pênalti. Eu só lamento é que... Quatro atrás, né? Tem que tirar com outros quatro pontos também. O governador... O cara aqui também não participa de programas. O jornalista também. Ele entra correndo também. Sabe que quando dois falam assim, o espectador não entende. É verdade. Deveria já ter aprendido por ser jornalista. São só quase 30 anos, mas é verdade. Ele tem aprendido. Então, o que eu lamento... O que eu lamento é que essas pessoas que estão indiciadas têm todo o direito de se defender e tudo, mas pelos indícios e tudo, mas são pessoas de posses, não são vagabundo, não são pobrezinho da vila, entendeu? São pessoas que têm patrimônios e precisam meter a mão. Quer dizer, é isso que eu fico lamentando, entendeu? Quer dizer, o cara não precisa daquilo ali e se aproveita porque abriu a guarda. Não, vamos fazer porque não vai dar em nada. A impunidade gira em todo problema no Brasil, entendeu? Inclusive no futebol. Aliás, o Sérgio, e o rei, disse exatamente isso. Que o Internacional está fazendo o que o Brasil tentou fazer há algum tempo, de passar tudo a limpo e tal, que é o que tem que continuar acontecendo. Aí apareceu o Sérgio Moro que está tentando botar... Deixa assim, Brantão. Está tentando botar na linha. Deixa assim que tu vai tomar o segundo. Vamos tirar do ar a televisão. Botando os vagabundos tudo na cadeia. Isso, tá. Vai, vai, vai. Então, aqui, quero que passe essa onda rapidamente. Se tiver que ir para a justiça, vá, entendeu? E o que eu lamento também é que a imprensa, quando é problema com o Internacional, até nas entrevistas com o treinador do Internacional, é diferente do treinador do Grêmio, totalmente diferente. Quando eles vão para cima do treinador do Internacional, ganhando o jogo, não, ganhou porque só tem força. Não, quer dizer, quem diz que não tem técnica nenhuma. Quando é do Grêmio, o Renato, apesar do time ter o melhor futebol do Brasil, jogar o futebol mais bonito e coisa... O Internacional é feio. Joga feio, joga mal, entendeu? É só na garra e tudo que está ganhando. É líder. É líder. Está na frente do Grêmio. Está na frente do Grêmio. Está na frente do Grêmio. Mas é vice-líder. E aí o futebol bonito é o do Grêmio, do Inter não é. Então aqui, ó, então tem que parar com essa história de só mandar contra... Faz as mesmas entrevistas contra o Renato. O Renato doutrina a imprensa, faz a imprensa perguntar o que ele quer. Ele é o dono lá do Grêmio, ele manda e faz e diz faz. Porque se tu não fizer a pergunta que eu quero, tu não entra mais aqui e não vai entrar mais lá. Não, não, não. Não vai entrar. Não é bem assim, não. Não vai entrar, já botou para a rua dois médicos agora, que estavam lá há 20 anos. Não vai botar o repórter para a rua? Mas vamos esclarecer uma coisa, ó. É vice-líder porque foi garfiado contra o Palmeiras. Se não seria líder. Mas, porém, se não tivesse garfiado o Corinthians, o jogo de ontem, o Grenal estaria com 4. O Grenal? Não, o Grenal não. Não teve 3. No primeiro Grenal? Não. No primeiro, o 2x0. Teve 5 pênaltis. 3. Teve 5 pênaltis. 3. 3. A teoria da conspiração. 3. 3 não. 2. 2, então. Nos últimos 3 Grenais, o Inter ganhou 2 e empatou o outro. O que vocês querem mais? Bernadoni. Pena o Grenal. Eles querem ganhar. Fernandinho, que é um homem da técnica, atentos. Só para te deixar claro, antes que tu xingue ele também, é colorado. Me lembro aqui, que aqui neste programa, foi um programa onde ele colocou a camisa do Grêmio, sabia? É mesmo? Sim, nós temos aí fotos, inclusive, pode procurar a foto aí, o Maurício e o Bruno, para a gente colocar. Saiu com coceira depois. Com a camisa do Grêmio. Teve tomar um... Mas essa foto não ficou no arquivo. Me deu uma alergia. Mas eu cumpri a palavra, porque eu tenho palavra, entendeu? Por que ele teve que botar a camisa? Porque ia jogar o Grêmio contra o Cruzeiro. Se ganhasse do Cruzeiro, nos classificaria na Libertadores. E aí ganhou, eu boto a camisa e brinho aqui. Depois ficam acusando o Grêmio de entregar resultado para o Inter não ganhar. É, mas o Grêmio tinha chance de classificação. Mas o Bernadoni tem uma outra situação, além dessa de botar a camisa do Grêmio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que chamou a atenção de todo mundo. Até hoje está hipópea essa fotografia. Muita gente me pede, alguns vão lá na rede social e pegam. Mas está aí. E a outra situação que envolveu o Bernadoni neste programa foi que ele foi visto campeonato. Eu vou procurar a fita lá, se tu começar. Foi visto cantando Campeão Voltou. Diz que cantou neste programa, eu não lembrava disso. Campeão Voltou. Campeão está voltando aí, Luciano. Está voltando agora. Campeão está voltando. Mas tua interpretação foi errada. Que agora o campeão está voltando. Mas a obrigação de presidente de clube... Era uma previsão para o futuro, era isso? Sim. Ah, ia começar ali com aquele descalabro e depois ia voltar. Era que a obrigação da direção do clube, de presidente, vice-presidente, tudo. É dar título para o torcedor, não meter a mão. Essa é a dele que não pode, tu entendeu? Ter que dar é título. E não tirar título do... Esse é um assunto periclitante e ao mesmo tempo necessário. É um assunto infadonho para o torcedor. Triste. Triste. Eu acho que essa é a palavra melhor. O melhor é o que nós estamos cornetando aqui. Ninguém tem prazer em falar isso. Os caras dizem assim, não, mas tu toma partido político do lado... Na época da eleição do presidente Fábio Koff com o presidente Paulo Odoni, eu meio que tomei partido mesmo. Digo, meio que é porque eu sempre procurei ouvir os dois lados. O presidente Odoni ficou bravo. Ele podia vir aqui se defender. Não veio porque ele gostava de jogar em casa. Um perguntinha que ele entregava escrita. Comigo não tem. Porque se continuasse assinando aditivo... Tu não faz entrevista por e-mail, né? Ele ia assinar aditivo no inferno, porque o Grêmio estava quebrando. Tu não faz entrevista por e-mail, né? Não. O negócio pergunta isso, pergunta ninguém. Não, tem que ser no cara a cara. É isso aí. Tem que ser no tete a tete. Aliás, o presidente foi num programa ganhando jogo lá da Rádio Guaíba, estava eu e o Wilton. E ele começou, o presidente Odoni, assim, Apesar de tu e o Wilton estarem presentes, eu estou aqui para ser apedrejado. E foi, não? E foi. Como o presidente Vitório Pífero, foi numa entrevista lá na Bandeira, e disse, eu, Beleguete, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, perguntamos tudo e mais um pouco. Eu nunca vou esquecer de uma pergunta que eu fiz. De vez em quando, eu estou meio que iluminado, assim, faço algumas perguntas boas. Eu perguntei para o presidente, o que é que o senhor acha que vale mais? Esse descalabro que está se construindo no Internacional e a grande possibilidade de ir para a segunda divisão? Ou os títulos que o senhor ganhou dentro de campo? O que o senhor acha que vai pesar mais na sua história, na sua existência? A pergunta ainda, a resposta ainda está aí aberta. Nós não sabemos onde é que vai terminar essa história. Ele não disse? Ele não te respondeu? Ele disse que o torcedor tinha condições de averiguar. Quem sabe agora tenha mais subsídio o torcedor para analisar exatamente aquela minha pergunta. Era uma pergunta que não era momentânea. Era uma pergunta para todos sempre. Amém. Verdão, daqui a pouco eu vou te dar um santo remédio aqui. Agora, foi muito esclarecedora a entrevista, não sei se tu ouvisse, da comissão do Internacional, com o Baldo, o presidente do Conselho. Muito boa, muito interessante. Foi exaustivo, os repórteres perguntaram o que quiseram. Foi bem esclarecedor. Então, é interessante porque está dando ampla notícia, não está ficando nada para trás, não está sendo nada varrido para baixo do tapete. Os indiciados, os acusados ali, vão ter direito de defender no Conselho, podem contratar advogados, podem se defender pessoalmente. Então, está sendo bem feito, está sendo feito de acordo com a legislação do professor. Sabe o que é bom isso aí? Só uma coisa que eu vou dizer. Eu sou jornalista, mas vou dizer uma coisa que é contra a nossa categoria. Nós somos pipoqueiros. Eu só acho triste, acho realmente triste, que esse tipo de documento, e aí não estou aqui criticando, por favor, conheço o Fabrício há muito tempo e fez um trabalho que é o trabalho dele. O Inter já sabe quem vazou, hein? Eu acho triste isso. Não precisava buscar. Não, o que tem é vazado. E tem o detalhe. O que tem é vazado. Porque esse é o tipo de coisa que eu acho que não tem. Você já esteve nos dois lados do balcão. Eu acho muito triste isso. Ele sabe, e o presidente lá já falou, o cara vai ser responsabilizado e vai ser punido. Mas o que eu ouvi falar, Bernardo, é o seguinte, pode ser um sócio, ex-sócio... Não, mas ele sabe, ele sabe. Não, mas assim, se é o sócio, ex-sócio, ou o conselheiro... Não, mas aí é... Vai ser responsável e punido como? Por exemplo, se o cara não for sócio... O conselheiro nós recebemos bem depois disso aí. Não, mas alguém recebeu isso. Mas se não é sócio, se não tem nenhum vínculo com o clube, por exemplo, vai ser punido como? Pode ter sido um dos quatro que estão indiciados, que receberam todo o processo. Também pode. Um deles pode... Ou os quatro que se livraram. Eu acho que foi um deles. Também pode. E sabe por quê? Essa é a suspeita maior. Viu, Bernardo, você estava até mais ou menos num bom caminho. Porque o que me disseram é o seguinte, ó, viu como eu estava limpo? Viu como eu não tinha nada a ver com isso? Viu como você podia acreditar na minha palavra? Viu por quê que eu te disse tal coisa em tal época? Eu dou fé e está aqui, ó. Agora documentado. Agora, se ele recebeu, ele pode. É dele o documento, ele pode vazar. O indiciado pode... Ele recebeu o documento? Se ele recebeu o documento, ele pode vazar. Ele está sendo acusado. Claro. E ele recebe o documento? Eu não sei. Não, mas eu estou te falando. Eu não sei se ele recebeu. Pela legislação, ele recebe? Vocês que disseram que podia ter sido um desses. Eu não sei. Mas pela legislação, ele pode receber o documento? O presidente falou que distribuiu para os quatro indiciados. Pode ser um deles, com certeza. Deu todo o processo para eles. Mas para os quatro ou para os... Para os quatro. Ele falou para os quatro. E depois, como vazou, aí ele distribuiu para todos os... Não, não, isso eu ouvi ele falar, mas será que o relatório foi entregue para o relatório já com... Eu não sei. Porque o relatório, acho que você teria que ser... Acho, imagino eu, que o relatório só possa ser passado para o Conselho. Ou para que possa dar direito de defesa para os, vamos dizer, os... Pois é, mas isso aí. Eu não ouvi essa pergunta para a comissão hoje. Eu não consigo te dizer. Mas eu ouvi a resposta do Sérgio. Foi essa. A resposta dele foi essa. O Inter já sabe e vai tomar as medidas... Ele deu a entender. Ele deu a entender que saberia que quem foi... A pergunta foi... Nós já temos ciência. A pergunta foi se teriam... Ficariam preocupados com a situação de ter vazado. E aí ele, para responder essa pergunta, ele disse, olha, isso não é o importante. A nossa preocupação toda era que se vazasse, pudesse ter algum prejuízo dentro do campo, É, ele falou também que depois, no final da entrega, bem no final, ele falou que isso aí não ia ter problema nenhum também, não ia ter feito nada. E até, que até foi bom, ele não disse que foi bom, mas que deu efeito positivo. Sim, é isso mesmo. O vazamento, teve uma aceitação boa do torcedor, de conselheiros, mas aqui, olha, quem tem boa aceitação, está aqui. For Man, e depois do recado do Júlio Lemos, Ayrton Bernardoni de Tricolor. Grande rec. Tu já tinha visto essa foto? Já, essa aí viralizou, né, famosa? Tu acha que o Bernardoni, de origem, é Tricolor? Ah, ele... Tu acha que ele tinha guardado essa camisa por um momento apontado? Ah, sempre foi um profissional, né? Sempre atuou de forma fria e racional, não é verdade? Esse sabe das coisas. Que nem tu, né, Reg? Não, 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 não. O Sérgio, o Sérgio é declarado aí, desrecado, beleza? O meu acompanha aqui, filho da mãe. Ele me acompanha com o Rec, o Rec fica em cima do muro em algum momento, e o nosso, ele pula o muro. Mas ele tá saindo do armário, você vê? De vez em quando ele sai do armário. Esse negócio é saindo do armário, né? Opa, opa. Opa, opa. Sai do armário. Vai tomar o seu cara do processo, né? Você tem o seu na série. Aqui, ó, eu tô com o meu advogado aqui. Sai do armário, esse cara é processo. Com o meu advogado aqui. Mas é o que é o... Eu vou te enquadrar agora. Mas eu não disse que era mentira, né, velho? O Renato não disse que saiu um monte de conselheiro do Internacional do Armário? Não, você era um jornalista. Era um jornalista? Jornalista. Ah, foi jornalista. Essa semana, muita gente saiu do armário. Se eu refalei, eu refalei o Renato, disse que tu saiu do armário, e eu agora... Viu como tu não pode reclamar do Reinato? Eu não posso reclamar. Tu tá citando ele como referência? Ele manda. Eu tô vendo que manda mesmo na imprensa. O Renato já foi integrante da imprensa. Eu vi um colega nosso, uma vez, dizendo que o Renato, o Renato, fui participar do programa, eu falei, não, o Renato errou, eu digo, não, 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 só um pouquinho. Não, porque o Renato errou porque ele quis deixar o Arthur no banho. Eu digo, não, ele pode ter, no máximo, no máximo, se equivocado. Errar, ele não é. Mas é que ele sempre defende. Você sempre defende ele. Mas vem cá, o cara ganhou... Você é um caminhão de Belas Gerais. O cara ganhou como jogador, o cara ganhou o campeonato, ganhou o Libertadores. Ganhou o Mundial como jogador. É campeão da Copa do Brasil. É campeão da Libertadores. Como técnico e como jogador. É o único atleta no Rio Grande do Sul, campeão como atleta e como técnico. Eu não sei se do Brasil, não é? Do Brasil, do Brasil. Só tem um detalhe. Do Brasil, do Brasil. Só tem um detalhe. Campeão Mundial no Rio Grande do Sul só existe um. Não existe dois. Só o Internacional, que é FIFA. Quando eles jogaram contra um time de mecânico lá da Alemanha, entendeu? Naquela época. Quer dizer... Aí ele é bíblia Libertadores contra um mexicano fake. É bíblia Libertadores que jogou uma final de Libertadores com um mexicano que não existia. Sergi, você não precisa... Contra o Chapolin Colorado lá. Você não precisa de ajuda, mas eu vou te ajudar. Realmente o que tinha de jantar FIFA lá no Inter... Sabe o que antigamente diziam que era por conta da FIFA? Por conta da FIFA. Foi nisso. Agora está se entendendo. E teve de jantar FIFA lá no Internacional. E tinha o letreiro lá que botaram o campeão do mundo FIFA. O Alberto Guerra mandou tirar. A FIFA mandou tirar. Não, o Alberto Guerra era um advogado da FIFA. Confirmou aqui. Quem mandou tirar foi a FIFA. Sim, mas o Alberto Guerra fez questão de ir lá e... O que eu vou fazer? E... 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 Não foi a FIFA que coordenou o Alberto? Não, isso aí é do Sub-15. Quem é que mandou tirar o... Foi quando o Sub-15 que o Guerra mandou tirar. Agora o Internacional tirou porque a FIFA... Mas não da taça, né? O que a FIFA fez? Pediu pra não usar. Da nossa taça não tirou. A FIFA não pediu. Da nossa taça não tirou. O que vale é a taça? O que vale é a taça? O que está escrito na taça? Na taça e na faixa. Como é que é o que é escrito? A FIFA mandou tirar. Não é que pediu. A FIFA mandou tirar. O campeão mundial do FIFA não podia usar. Foi o quê? Foi o que o Grêmio ficou... Foi com ciúmes, entendeu? E aí fez pressão. É o poder que ele dá ao Grêmio. É impressionante. Ele dá um poder ao Grêmio. É impressionante. Ele nos deu uma mijada, Serginha. Em mim e em ti. Que nós atropelávamos. Nós não deixávamos ele falar. Ele é um viamão desgovernado. Olha aqui, ó. Agora ou depois do intervalo, o pessoal vai ligando aí. O telefone do Forman bota de novo pra gente aí. O pessoal vai ligando. Dá uma segurada aí pra colocar o Bernadoni. Pra dar tempo pro pessoal comprar o Forman e tal. Bernadoni, tu quer te ver de Grêmio de novo? O Grêmio foi uma aposta que eu fiz. Como eu tenho palavra, eu usei a camisa do Grêmio. Entendeu? Entendeu? Porque o Grêmio nos ajudou e aí mereceu que eu usasse a camisa do Grêmio. Mas deu uma alergia, Bernadoni. Depois eu tive que tomar um banho com sabão, aquele cheio de soda. Sabão de soda. Mas agora, rapidamente. Olha aqui, ó. Casa dos Jogos de ontem. Os juízes, Bernadoni. Os juízes, o que aconteceu foi uma rodada que deu uma coincidência de erros, assim, a erros primários. Por culpa da direção. Não só da direção da CBF, como da direção da FIFA, que mandou interpretar os lances de área. Que se tocar no braço, na mão, ou escambau, é pênalti. Aí, na minha época, tinha que haver a intenção. Se não tinha intenção, como aconteceu no jogo do Inter, por exemplo, que o zagueiro caiu no chão e a bola bateu, que não seria pênalti. Como aconteceu num pênalti ontem contra o... Foi o Cruzeiro? A favor do Cruzeiro. A favor do Cruzeiro. O jogador caiu, se abomou no chão. O pênalti foi contra o Cruzeiro. O pênalti do Cruzeiro que o... Foi fora da... Não, não, não. Não, não, não. Ele caiu no chão. O que foi? O Marcelo Hermes caiu, a bola bateu. A bola bateu no chão. Quer dizer, isso não é pênalti nunca, ó. Isso aí... O problema todo dos pênaltis de ontem foi o seguinte, né, Bernardo? Nem bateu na mão. O problema é que os caras estavam fora da área, né? Não, não, não. Esse é um terceiro lance. Então, o que acontece é o seguinte. Que esses erros não precisavam estar acontecendo. Se não tivessem metido a mão, querer inventar. Ele evolumou o corpo, o nó evolumou. Quer dizer, tinha que haver intenção. Pronto, morreu ali. Então, mudaram para Esculhambá. Agora, o lance ontem do Internacional, o cara estava dentro da área. A gente vê direitinho no tape. Sim. O jogador estava um metro dentro da área. O juiz marcou para ele ficar um metro... Agora, enquanto você vai falando, a imagem vai caminhando contigo. Pode mostrar. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso. para ele ficar caminhando contigo. Ele estava dentro da área. Eu imagino qual seja a pergunta. Eu acho que é a minha. Um metro dentro da área. E o juiz caminhou para olhar os jogadores dentro da área, para ver se alguém não puxa um, não puxa outro, não puxa outro. Nesse meio tempo, o cara bateu, o cara saiu um metro fora da área e defendeu com as mãos. Ele voou. Olha só o pulo que ele dá. Olha ali, quer ver? Olha, olha. Ele vai caminhando e dá um pulo ainda. Dá um pulo. E aí o juiz estava olhando para os jogadores dentro da área para ver se não havia agarra, agarra. Quem cantou a pedra para ele, gritou lá, foi o Bandeirinha. Foi na mão, foi na mão, foi na mão. Quer dizer, não entendia se foi dentro ou fora da área. Porque ele também não viu. E aí, Pernandone? Ele ficou com a impressão... Não, ele estava com a convicção que o cara estava dentro da área. E aí ele pode dar pênalti? Claro, é a convicção dele. Mas só um minuto, é isso que eu só dizer. É a convicção dele. Não tem dado pênalti. O cara tirou... Não, eu estou dizendo o seguinte, não é um erro grosseiro, porque a barreira anda. Mas não, mas não. A minha pergunta é a seguinte para ti, Bernardo. Eu queria só ver isso contigo. É a pergunta do Edson Martins, nosso colega da TV. Hoje de manhã eu estava me questionando isso. E um colorado dizendo. Se a barreira avança, tá? O que o juiz tem que fazer? Se ele ver que avança... Isso. E o jogador cobra. E a barreira avançou. E a bola bate no jogador. O que o juiz tem que mandar bater? Ele pode mandar bater de novo. E o da cartão amarelo pela má conduta. Pega o carro assim, não. Se todos subiram, ele pega o capitão do time. Se for um só. Vamos pegar um caso específico desse. Se foi um só. Se o cara... Por exemplo, a barreira... Primeiro que a barreira não existe. O jogador tem que ficar a 9,15 metros, né? Que é isso que estabelece. Esse jogador que não está a 9,15 metros, ele ficou ali a 6,7 metros, o cara foi bater. Ele pula e corre e se pega. Foi o que aconteceu ontem. Mas se bota a mão na bola. O juiz tem que mandar bater de novo? Não. Porque ele... Estou só te perguntando. Não. O que eu acabei de dizer, ele tinha a convicção de que o cara estava dentro da área. Mas eu não estou perguntando desse específico. Mas ele ainda não estava dentro da área, velho. Não importa. Na cabeça do árbitro, estava. Se não, ele não erraria. Se não, ele não cometeria o erro. Ah, vamos de novo o lance aí. Ele cometeu o erro porque ele... Ah, mas então ele errou. Claro que errou. Sim. Errou porque o cara estava fora da área. Mas na convicção dele, que antes o cara, quando ele marcou os 9,15, o cara estava um metro dentro da área, ele não ia imaginar nunca que o cara ia sair correndo fora da área. Não, é óbvio. Na cabeça dele, o cara também ia. É óbvio, mas a pergunta que eu estou te fazendo... É a melhor parte de fogo o lance desse rapaz do Vitória. A pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte. É se o cara, por exemplo, se o cara está impedindo... Porque para ele ali, por exemplo, o jogador não tinha nem pulado, não tinha nem saído. Estaria cumprindo os 9,15 metros. A punição foi o pênalti. Não, tudo bem. A minha pergunta, a pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte. Tu não pode beneficiar o infrator nesse caso. Claro, estaria infrator. Perfeito. Não, não, tudo bem. Na cabeça do juiz, ele... Ele tinha que estar de atalho. Não. Estava ali na área. Então, na cabeça dele, ele não pode favorecer o infrator. Mas a minha pergunta é só o seguinte. Quando um jogador avança, por exemplo, se ele não está, não interessa se está dentro ou fora da área, o que o juiz tem que fazer? Ele manda cobrar de novo e dá o cartão amarelo? Quando está fora da área, ele manda cobrar de novo e dá o cartão do cara. Quando ele acha que está fora da área. Claro. O cara está fora da área. Não, gente, tudo bem. Só que nesse lance específico... O cara só faltou ir na feira comprar banana e maçã... Mas eu estava olhando que as duas pontinhas do pé do cara agora, vendo mais de cem vezes o que as duas estavam dentro da área. Não, não está lá. Essa imagem não tem como ponto sim. Não, ele estava fora da área. Mas ele teve a convicção, por isso é que ele deu a convicção. Mas então, mas é aquela história. Por que o Tinga tomou o cartão amarelo e foi expulso lá contra o Corinthians? Qual foi a convicção do Márcio Crescente de Freitas? Não, ali não tinha convicção. O Tinga te molou. Ali não tinha convicção. Ali tinha coisa por trás. Por quê? Porque no outro dia ele veio a público se desculpar. É, depois eu vi o tempo e eu errei. Errou o escambal. Mas tu acha que esse hábito de ontem não fez isso? Ela deu uma voadora no Tinga. Vendo o Tinga. Mas para lá um pouquinho, o cara deu uma voadora no Tinga. Mas ele teve a convicção de que foi uma simulação. Ah, ele teve a convicção. E o pior... Estava se despedindo. Mas não teve a convicção. Não, pior de tudo. Estava se despedindo e virou comentarista da Globo. É, virou, virou. Depois ali, estava a festa pronta para o Corinthians. O cara dá uma voadora no Tinga. Ele, além de não dar o pênalti, expulsa o cara que levou a voadora. Por simulação. Mas se é que foi a convicção, ele errou. Isso é sacanagem. O Ceartinho está dizendo que ele teve convicção errada. Ele teve convicção errada. Mas teve. Mas teve a convicção. Mas teve a convicção. Errou. Ali uma convicção já preparada. Olha, olha. É uma convicção preparada. Você acha que tem juiz ladrão, então? Esse caso específico, não é que ele ganhou alguma coisa para fazer. É que... Era o Corinthians. Era o Corinthians. Eu ganhei... Errou, foi um erro. Eu ganhei um prêmio, Ari, com o título Ladrão Assumido. Mas tem que saber por quê... Porque o Edilson Pereira de Carvalho perguntei. Então o senhor está dizendo que roubou. Roubei. Então o senhor é ladrão. Se você acha que roubar é ser ladrão, sou. É que a indagação... Aí o meu título do trabalho. Ladrão Assumido. É que a minha indagação, por que os árbitros estão errando tanto? Por que está acontecendo com a arbitragem que está errando tanto? Eles são ruins ou estão mal preparados? É que é... Porque mal intencionados eles não são. Não são. Eu vou te dizer o que é. Até vou te dizer. Essa punição... Bem menos do que eram na época do Bernardoni. O Bernardoni era bem intencionado. O Bernardoni é um cidadão idôneo. Nunca se viu nada contra. Mas o que teve de safadeiro... Uma prova disso, sabe o que que é? É que eu optei durante 20 anos. E todo mundo sabia que eu era colorado. Fui atleta do Internacional. Mais ou menos. E todo mundo sabia. Eu optei. Os maiores clássicos do Brasil... Eu optei nos últimos... Tu te vestiu mais de baiano que o de brigadiano... É que, ó... Eu saí muito no camburão. Eu saía... Mas faz parte. Isso era normal, né? O cara que não sai no camburão... Mas é verdade que uma vez tu te vestiu de baiano? Não, nunca. Mas saía no camburão. Mas é aqui, só voltando agora, o negócio da... Os árvores que foram punidos. O cara... Um deles, não sei se eu acho que foi o capitão do Inter, é o 14º jogo dele. 13, espetacular. Um, ele comete um erro, o cara é rebaixado. Esse diretor da CBF é um... Aqui, ó... Não vou... É porque eu vou ser processado. Mas é aqui, ó... É um ignorante, entendeu? Eu queria aparecer... Pegou três... Os três trios... Ele não pegou os três árvores. Os três trios vão ser rebaixados. Pra aparecer... Ele foi pelo clamor... Eu acho que foi... Isso é um incompetente. O Renato foi que ligou pra ele. O Renato tava no... O Renato, o senhor, a arbitragem é boa. Mas então... Eu não te duvido... Eu ligou pra ele, olha... Eu não te duvido que o Renato não ligou pra ele. Ele disse, olha... Rebaixa esses três. É... Aqui, ó... O cara... Que poder é ele? Mas é um absurdo o cara fazer um papelão desse. Você não pode ser diretor de árvore nunca. Como é que vai ser... Tem que... Tem... Nós somos... No Brasil inteiro... Nós somos mais de mil árbitros. Que apitam todas as categorias. Como é que vai profissionalizar? Não pode. Quem é que vai pagar? Teu melhor amigo, o João Padeiro, está te mandando um abraço aqui. Diz que quando ele não vem aqui... Grande João Padeiro. Quando ele vem aqui, ele faz coisinha na tua cabeça. É o caso é que ele não entende nada de futebol. Ele é metido a querer discutir futebol. E de pão ele entende. Quem entende é o Marcelo. É o Nedipão. O Marcelinho... O Marcelinho entende. O Marcelinho entende. O Marcelinho entende. O Marcelinho entende nada. Quem entende era o pai dele. Não fala mal que ele vai te processar. Tu já escapou, Duma. Então, o cara pega... Profissionaliza o árbitro. Aqui nós somos 300 árbitros, mais ou menos, aqui no Rio Grande do Sul. Quem é que vai pagar as indenizações? Quem é que vai pagar as horas extras? O cara vai apitar um jogo às 10 da noite? Enfim, volta para casa às 4 da manhã. Vai apitar em Uruguaiana, chega no outro dia às 10? Quem é que vai pagar essa... Aqui é o grande advogado. Hoje, com as terceirizações, não teria problema isso. Só que a CBF não vai pagar. Não é a CBF que tem que pagar? Quem tem que pagar? O árbitro não é da CBF? A CBF convoca os árbitros da Federação. Eu sou árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Eles me convocavam para apitar um jogo nacional. Mas eu sou árbitro da Gaúcha. O meu vínculo era o Gaúcha. Não era a CBF. A Federação Gaúcha. As Federações também não vão pagar. Não é que vai pagar. E nem tem condições de pagar. As Federações? Olha o árbitro... Mas mudou a lei trabalhista do que o Felipe Becker está... As terceirizações podem acontecer. Só que a CBF tem que pagar. Tu é da trabalhista? Então tu vai me responder. Também. Eu apito um jogo aqui, um grenal. E aí eu faço um erro como esse de ontem. Aí o cara me bota na geladeira. Não apita. Durante um mês e todo. Eu não posso reclamar. Mas vai ter uma empresa de vocês. Tu vai ser sócio das empresas. Não. Nós somos árbitros da... Vai reclamar para o teu colega lá, que é o teu... Que é o chefe. É o teu chefe. É o teu chefe. Meu chefe era o presidente da Federação Gaúcha. Não, não. Mas eu estou dizendo agora. Nesse caso que eu estou falando. Nesse caso é a empresa terceirizada. Como é? No caso de colocar uma empresa terceirizada para fazer essa... Profissionalização. Profissionalização. Profissionalização dos árbitros. Quem é que é? Qual é a empresa que vai pegar isso? Não, não. Quem está falando é criar uma cooperativa. Isso aí. Criar uma cooperativa de árbitro. Não, mas tem o sindicato. Tem o sindicato. O sindicato poderia ser criado. Se é a cooperativa e aí o sindicato é que faria que daria disso. O sindicato vive da mensalidade. Eu estou dizendo que tem como fazer. Tem como fazer. Até fazer é mais difícil. Olha que eu tenho uma promoção para quem não tem como comprar o ingresso. E o Grêmio vai colocar 49 mil pessoas amanhã. Passos para você participar da promoção dos ingressos. Ô, Bruno, só me confirma quando é que nós vamos dar o resultado aqui. Oito e vinte são dois ganhadores. Um ganhador pode levar um acompanhante. Pode ser homem, pode ser mulher. Claro. É problema de quem ganhar, né? Mas quem mandar a melhor frase tem que curtir a página no Facebook. facebook.com.br 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 compartilhar a publicação da promoção, marcar três amigos nos comentários, junto com uma frase, dizendo por que você merece ganhar os ingressos. Por que você merece ganhar os ingressos. Aí está a situação de como você vai acompanhar a promoção e participar. E tem que ser rápido. Oito e vinte, divulgaremos a frase que vai dar dois ingressos para o ganhador. Então é uma frase só. Posso mandar? Pode mandar, claro. Eu não posso. Pode. Porque não, daqui a pouco não dá para quem quiser. Então não vai levar nada de estranho que daqui a pouco... Os caras estão pegando, né? facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Curta a minha página no Facebook, compartilhe a publicação da promoção, marca três amigos, junto com uma frase dizendo por que você merece ir a esse jogo Grêmio Tucumã. Tomara que tenha alguém que não conhece a Arena, ainda será um grande jogo, independente do Grêmio já ter passado, que para mim já é jogo jogado. Ainda não. E aí o Beto de Novo Hamburgo te mandou uma mensagem. Amanhã pode estar engolindo isso que você está falando. É, pelo amor de Deus. É jogo jogado. Primeiro tempo, 1x0 para o Tucumã, aí você já fica tudo aqui, ó. Fica tudo aqui. Vocês quem? Nós somos jornalistas. Vamos lá para transmitir. Eu fico com medo. Mas você já ganhou. Já ganhou. É, mas... Eu não quero. Isso aí não ganhou nada. Para mim é jogo jogado. Não é jogo jogado nada. Não é jogo jogado nada. Tu é jornalista? Tu está torcendo para o Grêmio? Não é jogo jogado nada. Vou torcer para o Grêmio. E aí, calma. Não é jogo jogado nada. Olha aqui, Bernardone. Beto, lá de Novo Hamburgo, disse o seguinte... Beto também gosta muito de ti, né? É, eu sei. Ele gosta muito do presidente Odoni. Ele tem uma foto do presidente Odoni na carteira e um pôster na cabeceira da Câmara. É bom, é fã do presidente Odoni. É. Tudo. Ele sabe a hora que o presidente acorda, a hora que o presidente dorme, viaja... Quem é? Beto, de Novo Hamburgo. Ele manda um recado para ti aqui. Grande gremista, o Beto. Diz que ontem, na hora do pênalti, vergonhoso em favor do Internacional, lembrou do Bernardone no tempo em que ele era soprador de apito. É, isso aí. Ele colocou a pintadora. Eu só não vou te responder porque... A pintadora, ele colocou. Sai do ar. Tá, tá, tá. Aqui, ó. Aqui, o Bernardone. Oito horas, dois minutos. Bateu na trave. Ih, rapaz. Cortamos o microfone. Bateu na trave. Ayrton Bernardone realizando o seu sonho. Tá aí na tela. Ó o Denis Abrão. Olha lá. Se finando de rir. Ah, isso foi uma aposta. Foi essa aí. Eu cumpri a palavra. E levou a camisa pra casa. E o pior de tudo não é isso. O pior é que a minha mulher é doente e grita. É. Saudável. Saudável. Mas daí dá debate em casa. Que debate? Ela grita no meu ouvido. E ontem, ela foi no aniversário, quando eu larguei ela, o Inter vai perder a vitória. E não é que quase. E o Bruno deu o jogo inteiro. O Bruno me mandou a mensagem no intervalo, cara. O Bruno me mandou a mensagem no intervalo me convidando pra ver o programa. Eu faço a cena da vida, né? Mas tá bom, né? Continuar na frente. Aí o juizão vai lá e dá aquele aplique. Sim, mas era um golo legitimante. Acho que ele ficou em parte. Seria o mesmo 2x1. Ele foi antes. Eu não vou entrar nessa. Eu acho que ele apitou antes. Ele olhou com o Bandeirinha e empalhou. É o mesmo caso. Se tivesse o Vário, ele segou. Mas é o mesmo... Não. Isso, hein? Não. Porque se ele tivesse apitado antes, é o mesmo caso do jogo... O Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras e Cruzeiro. Onde o erro... E aí a questão que a gente tava falando é a questão da preparação dos hábitos. Que também pra isso tem que se preparar. Mas ali foi a anuação do gol do... O Palmeiras e Cruzeiro. Foi erro do Bandeirinha. O juiz não podia ver nunca. Mas o juiz... Mas ele apitou antes, né? Não, não. Apitou antes de nada. Apitou. Apitou quando o cara levantou a bandeira. Apitou. Mas não tava impedido. Tá, mas ele apitou. Tudo bem, mas é o mesmo caso que a gente tá falando do caso do Palmeiras e... Olha aqui, ó. O Serginho perguntou se houve algum pênalti que... Um creme que não foi marcado. Tá aqui me lembrando... Vamos lá. O Sidney de Canoas. E o pênalti que o Jeromel fez e afirmou que fez contra o Santos. Não, não foi. Isso é só um deles, né? Isso é só um deles. Não, não, tá. Vamos lá. Então mais um. Não, não, não. Não foi pênalti. Esse aqui foi o Jeromel que falou, não fui eu? Não, tudo bem. Não tem jeito que seja tu, mas... Então tá, temos um. Tem mais de algum... E mesmo sendo colorado, o Sidney de Canoas, esse rapaz apitava a Grenal. Ele tá favorável. Apitei vários. Apitei vários. Apitei vários. Apitei vários. Apitei vários. Eu tô... Eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais. E tenho certeza que o score é favorável ao Grêmio. Tô errado ou não? Tem, tem mais. Pergunta pra eles se o Grêmio ganhou algum Grêmio, o Grêmio. Apitei vários Grêmios e todos eles eu saí aplaudido lá. Pergunta assim. Apitei três no estádio Olímpico e saí aplaudido no meio da torcida. O Grêmio não é um Grêmio, o Grêmio? Acho que não ganhou nenhum. Nós já fizemos essa busca. É a década de 70. Aí era mais complicado. Nós já fizemos essa busca aí. É... Nós cometíamos nossos erros. Só não tão clamorosos como esses que estão acontecendo. Eu vi o Bernardo Né Pitar, Reck. Eu vi o Bernardo Né Pitar. Grande árbitro da época. Se eu sou testemunho. Mas era, mano. Pertou no Cristo do Rei. Você tava Flamengo e Corinthians. Pertou várias vezes no Cristo do Rei, Jogo da Morel. Vim, tá? Grande árbitro. Olha aqui, ó. Reck, baita bancada. Mas eu tô preocupado com o Bernardo Né que não aparece mais lá no Banco de Sul. Tá devendo lá o Breno? O Breno do Banco de Sul. Tá te comprando? O Breno é o meu gerente, rapaz. Aqui, ó. Esse é o melhor de todos. Mas você não vai gostar de ser. Só falta não ser, né? Ele é gerente lá no Banco de Sul, ali do CAEGS, do Centro Administrativo. Esse é o meu ídolo. O que eu mandou pelo WhatsApp a promoção aqui. Reck, espera o dia inteiro pra assistir o teu programa. E só por ouvir esses colorais dizendo esse monte de bobagem, mereço os ingressos. Olha, isso aqui é um forte candidato. Eu não sou colorado, hein? Quero só dizer aqui, eu não sou colorado. Olha aqui, ó. Estou em minoria aqui. Reck, boa noite. Se o cara se mexeu na barreira, seria cartão amarelo? E colocando a mão, não seria expulsão? André Amaro, do bairro... Genoro? Não, ele tá dizendo aqui, bairro Rubemberta e... Ele botou Genor Jaros. Não entendi. Bom, mas de qualquer forma, é do Rubemberta. Eu acho que ele corrigiu depois ali. Não, se a barreira adianta, e um jogador se adianta e leva a mão na bola, ele, a punição dele, o cartão amarelo, e a falta onde ele tocou com a mão na bola. Em vez de ser 9 e 15... Ia adiantar um pouquinho mais ali. 9 e 15 mais perto da goleira dele. Entendeu? Sim. Aí, eu vou te ajudar, Bernardo. O D'Alessandro, que tinha batido, mas não pote, podia fazer o gol ali. Ele podia, inclusive, ter dado o pênalti. Foi bom que falaram, né, Alessandro? Sabe o que eu gostei hoje? É. D'Alessandro, ó. Ô, tu, meu, meu ídolo. Tô aqui, ó. Eu ia ter marcado o pênalti. Tu é o melhor de todos. Mas é como jogador ou como árbitro? Como jogador, como pessoa. E como árbitro também, não. Aqui, ó, faz parte. O árbitro que deixa o jogador tomar conta é problema do árbitro. O Maicon já não chega pra lá dele. Não, e ele foi pra cima do... Meio cartão e tomou ele. Todo o tamanho dele foi pra cima do Maicon e o Maicon disparou. Aqui, ó. Disparou. Olha aqui, ó. Ontem ele fez o gol. Jogou 90 minutos. Quando fez a volta, ele... Ele fez uma bengalinha. É. Se mitou que tava dando de bengala. Porque a imprensa dizendo que ele tava velho, que não jogava nada a mais. Porque não sei o quê. Vocês falam a palavra. Esse é o pessoal da ING. Semana toda. E ele saiu gozando com vocês. Então, aí deu... Isso é o pessoal da ING. Deu um troco pra ele. Eu comentei o jogo e no meu depoimento, eu terminei dizendo... E o capitão voltou. Ah, tu reconheceu. Na semana anterior, tu dizia que ele já tava fora. Eu fiz uma ilação com ele. Você acha que voltou, voltou aí. Se tu pegar o tempo, pega só as bolas que ele pegou. As bolas que ele pegou, todas elas... O passe dele é... É milimitado aqui, ó. Cai no pé do jogador. Verdadeiro, se chegarem lá na contabilidade do Inter, lá nos anos 70... O que que tem? Não tem nenhum recibo, nada. Te envolva alguma coisa. Eu nunca recebi dinheiro do Internacional. Não, como atleta. Não, como atleta eu era amador. Não podia receber. Já voltamos, já voltamos. Tuóra, minutos, vitória contra o Fluminense. No sábado, deixou o Grêmio apenas três pontos atrás dos líderes do Brasileirão. Foco agora é na Libertadores. Tricolor enfrenta o Atlético Tucumã. Amanhã, 9h45 da noite, na Arena. Maicon é o único desfalque. A tendência é que Tassiano seja o substituto. Matheus Henrique também é a opção. Recuperado de lesão, Jael deve ficar no banco de reservas. Quer dizer, tem uma luta tripla aí pelo comando de ataque do Grêmio. Isso que o André ainda nem foi relacionado e o Marinho também não. Mas Tony Anderson, Alisson e Jael disputam a penúltima vaga. Tem uma outra em disputa também, que é Tassiano ou Matheus Henrique. Provável Grêmio. Groi, Léo Moura, Jeromel Kahneman, Cortez. Cícero Tassiano, Matheus Henrique, Ramiro Luan, Everton. Com o Tony Anderson ou Alisson. Expectativa de cerca de 50 mil torcedores na Arena. Segundo a imprensa paranaense, o Grêmio teria realizado sondagem ao técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, para 2019. Depois que o Renato disse que estão querendo colocar em tudo que é time, eu não vou me atravessar nessa. É, eu acho bom também. Eu não, vou tomar uma chinelada. Hoje ele já estava brabo de novo, os caras já estão começando. É só ter uma estreiazinha antes, já começa essa... Resultado positivo contra o Vitória, deixou o Internacional em segundo, com a mesma pontuação do líder Palmeiras. Próximo compromisso contra o Esporte, sexta, sete da noite, na Ilha do Retiro. A equipe terá o retorno do volante Patrick. Também deixou a partida de ontem com dores e é dúvida. Cuesta e Edenilson levaram o terceiro amarelo e estão fora da partida. Da manhã também, além do jogo do Grêmio contra o Tucumã, tem River Plate e Independiente. Daí sai o adversário do Grêmio nas semifinais, às sete e meia da noite. Na quarta tem Palmeiras e Colo-Colo e na quinta Cruzeiro e Boca. Palmeiras deve passar pelo Colo-Colo e teremos muito provavelmente Palmeiras e Boca Juniors, Grêmio e River Plate na próxima etapa da Libertadores da América semifinais. Já voltamos. Felipe Becker, o Odair te convence? Muito. Eu até falei para o Serginho que eu não posso deixar passar esse comentário. Eu acho que o Odair é um dos grandes responsáveis por essa posição que o Inter está... Um dos grandes ou o maior? Um dos grandes. Eu acho que é o maior. Eu acho que é um dos grandes, porque assim, a direção do Internacional de Futebol pegou um clube na segunda divisão, completamente endividado, com muita dificuldade, reconstruiu uma equipe inteira, com muita dificuldade negociou mais de 20 jogadores. Tomando pau. Tomando porrada, inclusive de muitos amigos nossos. Aí subiu em segundo lugar, foi criticado de novo. E hoje, o Melo aguentando o pau direto, né? E o presidente aguentando o Melo? Não. Não, aguentando o que eu digo, segurando. Segurando. Sim, aguentando, segurando o Melo. Mas ali é uma parceria legal, que eles se entendem bem, né? E aí, chega agora o Rodrigo Caetano para ajudar isso aí. Ajudar nesse... Para tirar um pouco das costas do presidente do Melo essa responsabilidade. E o Odair, uma liderança, uma organização, organiza bem o time, é uma liderança, faz o time jogar, faz o time pegar. Então, eu acho que estão todos de parabéns nesse momento. Ninguém pensava. Eu duvido que o torcedor do Inter pensasse que o Internacional hoje ia ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, o que o Internacional fez? Entrou para não cair, claro. O Internacional nunca entrou para não cair. Mas não cair, uma sua americana, uma Libertadores, e agora? Isso já conquistou. Agora é o título. Quem é o maior protagonista do Grêmio? Renato ou Romildo? Qual o R mais pesado aí? Eu acho que tem que... Não fique em cima do mundo. Não, eu vou dizer... Não vou ficar em cima do mundo, os dois. Mas o maior é o Renato. Sem sobredudo. Mas não estaria lá se o presidente não desse suporte para ele. Então, o maior é o presidente. Não, mas parei um pouquinho. Ele falou que é o Renato. Não, mas é que ele disse que não estaria lá se... Mas não estaria lá se... Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O grande responsável... Agora você fala. O grande responsável pelo momento do Grêmio, o maior protagonista, é o Renato, sem sombra de dúvida. Renato, o maior protagonista no Grêmio e o maior protagonista no Inter. No Grêmio, o organizadista aqui é o Renato. Ele manda em tudo lá. Ele é o dono do time lá. Não quero saber se você concorda. Ele é o dono. Ele é o dono que ele já exigiu uma estátua e vão dar a estátua para ele. Quer dizer, então, só aí já não precisa falar mais nada. Agora, do Inter... Ele não foi no melhor nada. Eu, em outros programas que eu participo também, que eu participo de um programa em Porto Alegre, na TV, eu... Logo que ele assumiu o Internacional, eu dizia, digo, olha aqui, ó, o Internacional merece um treinador da altura do Internacional, não um treinador que veio de um time lá de Caxias, da terceira divisão, da terceira divisão. E eu já pedi desculpa nas outras emissoras e volto a pedir... É a Madalena arrependida. Olha aqui, ó. Desculpe, o Daí. Tu mostrou que tu hoje é considerado, no Brasil, o melhor treinador do Brasil. Não tem outro igual a ti. Um detalhe, ele foi líder agora por uma semana, está junto com o Palmeiras, que tem três times de futebol. E disputa três, estava disputando três competições. Um potencial muito maior, nós temos um time e meio e estamos junto com eles. Olha aqui, ó, o Daí, meus parabéns. O Daí é maior que o Renato já. Olha aqui, ó, não tem nem comparação. Ele é treinador, não é a manda do time. Ele é só treinador. O Renato é presidente, é diretor. Não, o Renato manda no futebol do Grêmio, no vestiário do Grêmio. Manda em tudo. Ele tem que ter a chave, tem que ter. Ele foi pra rua, mandou também, o que estava lá, estava no Red Palmeiras, que ele estava metendo a mão, como é, o que foi campeão do mundo pelo Grêmio. O Spinoza. O Spinoza. Mandou ele embora, porque ele estava escalando do time, estava dando certo. Ele tira esse cara daqui, que está me atrapalhando aqui, ó. Aqui, ó. Vai pra lá. Eu tenho dados, eu não estou mentindo. Eu estou dando fatos. Eu vou te amarrar aí. Olha a fake news, hein? Olha aqui, ó. Ganhadora do par de ingressos para Grêmio e Atlético Tucumã é Bárbara França. Com a frase. Bárbara França. Rec, mereço ganhar os ingressos, pois seria um sonho eu e meu esposo conhecermos a Arena. E lhe aturo todos os dias no Cadeira Cativa. E mandou... Merecida mesmo. Abraços. O esposo é bom. É, que te atura é verdade. É verdade. Só isso aí ela já merecia. É, já merecia. Fosse a frase. Então eu vou ter que arrumar muito ingresso, porque isso aqui tem muita gente que atura. É uma bela audiência a esse programa. Você quer acabar comigo. Muita gente gosta disso aí, né? Olha aqui, Bernadão, tem mais um recadinho pra ti. Mais um. E depois o Felipe Becker vai ter que fazer uma declaração pra Hilda, que é minha irmã. Agora eu vou dizer que ele é meu cunhado. Deixei pra dizer no final. Alguns já sabem e tal. Porque ela está de aniversário daqui a dois dias. E ali é a salvação da lavoura. Se não tivesse, Hilda não tinha Felipe. Vamos lá, olha aqui, ó. Eu já estou fazendo a declaração por ele. João Paulo de Cravataí. Rec, diz pro Bernadone que o Inter está guardando a vaga da Libertadores pra nós gremistas. Um abraço a todos. Tem pra todo mundo. João Paulo. Não guarda nada, rapaz. O Grêmio, posso te dizer? É. Aqui, ó. Sai da Libertadores agora contra... Se não cair amanhã, cai logo ali. Amanhã, Bernadão. Mas amanhã é jogo jogado. Amanhã é jogo jogado. Amanhã vai ser a brinca neta. É jogo jogado? É jogo jogado? Não, pra mim não. Amanhã é o Pico Mã. Esse jogo jogado aí pra mim é coisa da Ivi. Eu não caio nessa aí, não. É o Pico Mã. É o Pico Mã. É esse que time é esse aí? Amanhã tem o Pico Mã e logo depois, se passar, tem o River ou o Independente. E esses dois, olha aqui, ó. É muito melhor que o Grêmio aqui, ó. Não tem nem comparação. Vai cair fora. E no Brasileirão, periga perder a vaga no sexto lugar. Não, 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 não. Não? Espera, então. Me cobra depois. Tu vai botar a camisa do Grêmio de novo? Me cobra. Tu veste de novo a camisa do Grêmio? Na sexta posição, o Grêmio não tem como perder. Como que não tem, rapaz? Não, não tem. Como que não tem? O Sol dos Cruzeiro, o Corinthians, estão muito abaixo. Vamos fazer uma aposta agora. Se o Grêmio for campeão brasileiro, ele bota a faixa de campeão? O Grêmio perde esses quatro jogos que ele tem fora contra os de cima, já está fora. Está fora. Tu está dizendo que o Grêmio não vai ser campeão da Libertadores, né? Mas claro que não. Se o Grêmio for campeão, tu bota a faixa de campeão da Libertadores. Isso deu azar. De tetra campeão da Libertadores? Chega desse troço. Quatro vezes campeão da Libertadores? Chega desse troço, precisa de aposta do governador, de botar a faixa, botar... Aí não gostou de te ver de Grêmio. Claro que não. Como é que eu vou gostar de meu colorado de Grêmio? Não posso gostar. Olha aqui o Júlio César Corrêa, está nos assistindo em Portugal e é tricolor. Felipe Becker quer aproveitar o último minuto do programa e mandar um beijo? Manda tu um abraço para o Otto Heróquio Neto. Otto Heróquio Neto? Te mandou um grande abraço. Que saudade. Que grande figura. Você é um belíssimo caráter do jornalismo. É verdade. É geral e esportivo. Entende de tudo. E um abraço para o Breno, que o Breno mora... Ah, ele viu? Está pagando... Não. Não, não. Não, não. Um abraço. Não, vou mandar um abraço para ele, porque ele é assíduo telespectador do programa. Porque ele mora num... Está devendo no Banrisul. Ele mora numa zona que não tem net. Vai conseguir uma taxa boa. E ele não sai daqui, está sempre vendo a obra. Ah, muito obrigado. Grande, Breno. E é um dos... Sem falsa modéstia. É um dos melhores gerentes do Banrisul. A agência dele é uma das melhores lá no centro administrativo, porque é bem administrado. Ele sabe administrar. O Banrisul é o nosso banco. O Bernadoni está bem no Banrisul, hein? Moral lá, hein? Moral. Eu só tenho conta do Banrisul. Olha aqui, a Bárbara, nós vamos estar em contato com ela. Bárbara França, que ganhou junto com o marido os dois ingressos para assistir amanhã. Grêmio, como é que é, o Bernadoni? Picumbã? Picumbã. Já ia ver, vocês mandam abraço. 3x0 para o Grêmio. É que manda um abraço para todo mundo, minha esposa de adversário. É isso aí. Deixou para tu encerrar o programa. Eu quero mandar um beijo para ela e dizer que o único defeito que ela tem é que ela é gremista. Mas, no mais, ela é maravilhosa. Quando a filha é quase toda imparcial. Então, igual a minha. Igual a minha, deve estar assistindo o programa. E é a única gremista da família. Então, eu quero mandar um beijo e dizer que ela me deu dois filhos maravilhosos. Mesmo gremista, tu ama ela. Mesmo gremista, eu amo ela. Isso é que é importante. Eternidade. Isso é que é importante. A minha também. Tem nome dos filhos também, da Raquel e do Emmanuel, que são duas grandes figuras. Olha aqui, ó. Boa noite. Se o Grêmio encarar o brasileiro com os titulares, ganha. Porque é confronto direto. Ele está dizendo o contrário do que nós estávamos falando. Os jogos difíceis fora. E sejam a chance de ganhar seis pontos em cada um. Só que tem um detalhe. Esse aí não sabe nada de futebol. Uau, coitado do Mike, mandou um recado aqui. Aos 48 segundos do tempo, eu tomo uma porrada do Bernadoni. Olha aqui, ó. Um abraço aqui, não vai mais dar tempo aqui. Tem muita gente mandando recado. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigado, Serginho. Obrigado, Bernadoni. Amanhã, nem precisa dizer todos na Arena, porque teremos 50 mil. E amanhã, 1h25, tem mais. Aqui, com o preliminar, a imagem do futebol. Até amanhã.